Fala, nação tricolor! Como vocês estão com essa crise, essa semana de desânimo? Chegamos aí ao sexto jogo sem vitória do São Paulo e eu vou falar exatamente sobre isso. Vou falar de toda essa pressão que está acontecendo e sim, dizem por aí, já balança no cargo Diego Aguirre, já tem jornalista colocando Abel Braga no São Paulo, vou falar sobre isso, já tem jornalista colocando Rogério Senne no São Paulo, vou falar sobre isso, já tem jornalista comparando os números de Aguirre com o Rogério Senne no ano passado, aí é foda! Vamos falar do presidente Leco que reapareceu e deu umas declarações assim misteriosas, eu nunca entendo o que o Leco quer dizer, vamos falar um pouquinho das declarações malucas de Leco, vamos falar do Luan que ganhou titularidade e renovou o contrato, gosto assim, vem a titularidade e tem que renovar. Vamos falar do Diego Tardelli que agora finalmente veio assim à tona, se ele realmente quer vir para o Brasil, quanto ele está ganhando de salário, o que ele espera financeiramente para voltar. Também tem o Calieri que nas espras do jogo contra o Vitória, soltou uma foto dele na época que ele jogava aqui contra o Vitória, que foi uma vitória de 2x0, vitória, vitória, vitória. E o Calieri, por acaso, colocou lá um título bem emblemático que deixou os torcedores iludidos. E pô, chega de ilusão, eu vou te contar que ilusão é mais essa que o Calieri colocou nas redes sociais. Vamos falar também do Diego Alves, o goleiro do Flamengo, que teve toda uma confusão lá no Flamengo e a torcida do São Paulo agora está se aproveitando disso para pedir o Diego Alves no São Paulo. Vou explicar o que está acontecendo. Por fim, vamos falar das escalações do Aguirre, o que ele pensa para fazer nos próximos jogos que finalmente o Aguirre falou em coletiva, que pensa em utilizar a base do São Paulo. Fica aí, antes deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, só esse canal transmite a narração dos jogos ao vivo para você. E nessa sexta tem São Paulo e Vitória, sexta-feira às 7h30 da noite. Eu quero chegar nos 100 mil, então se inscreve nesse canal e interage comigo aí nos comentários aí embaixo. Beleza? Segue aí! Galera, quando o São Paulo começa a entrar em crise, eu sempre gosto de falar para tomar muito cuidado. Porque a torcida do São Paulo é uma torcida diferente. Cada time vai ter sua característica, né? Os corinthianos são de um jeito, os palmeirenses são de outro, os samparinos são de outro. Nós somos uma torcida que exige mais, que cobra mais. E essa característica acaba tornando o ambiente muito mais tendencioso a ter crises muito fáceis e torna para a imprensa um prato cheio. Este momento é um prato cheio para a imprensa e também para o momento político do São Paulo torna-se um prato cheio para vir a torno um monte de coisa. Então, um jornalista lá do Fox Sports, eu vou falar o nome, normalmente eu não falo, o Oswaldo Pascoal, disse na semana passada que o Abel Braga já tinha o nome discutido aqui no São Paulo e que conselheiros e dirigentes estariam a favor dele. Muita calma nessa hora. Dirigentes, quando você pode falar dirigente, cara, até a sauna do São Paulo tem diretoria. A sauna do clube tem diretoria. Então, quando você fala dirigente, toma muito cuidado, não está vinculado à diretoria de futebol. Se você não viu Raí, Ricardo Rocha ou Lugano, que são os diretores ligados ao futebol, falando em Abel Braga, não existe nada na diretoria de futebol de Abel Braga, beleza? Então, muito cuidado, existem sempre esses murmurinhos aí. Não estou falando que é impossível Abel Braga surgir no São Paulo, não estou falando isso. Só estou falando que temos que tomar cuidado com o que se diz, beleza? Por enquanto, Aguirre é técnico do São Paulo, mas, segundo Oswaldo Pascoal, já existe conversa sobre Abel Braga. Agora, vamos falar do lance. O lance deu uma notícia bombástica. O lance disse que o São Paulo estaria atrás de Rogério Senne para a vaga de Diego Aguirre. E foi além. O lance não colocou o Rogério Senne nem para 2019. disse que se o Aguirre continuar perdendo ainda esse ano, o Rogério Senne pode aparecer no São Paulo. Nós subimos lá no spfc.net uma enquete perguntando para a torcida se eles gostariam de ver o Senne novamente no São Paulo. Eu coloquei as opções de sim e não, mas eu fui errada. Eu deveria ter colocado uma terceira opção que é, você gostaria de Rogério Senne como técnico? Se o Leco saísse, porque a gente já viu que os dois juntos, não dá certo. Agora, colocar o Senne com uma diretoria de rainha e um presidente que não enche o saco, de repente, fosse outra história. Enfim, 62% dos torcedores que responderam foram mais de 500, esses 62%. Disseram que sim, gostariam de ver o Rogério Senne. 38% disseram que não. Vou pedir para colocar o link aqui embaixo. Vai lá e responde essa enquete. Se você gostaria de ver o Senne. E está isso no ar. Está um negócio, assim, de agora lançar nomes e deixar a imprensa especular. Esse é o momento da imprensa esportiva em relação ao São Paulo. Muito cuidado como torcida. Beleza? Aí, já que se fala de Senne no São Paulo, obviamente que o Lanço também fez uma matéria comparando os números de Diego Aguirre com o Rogério Senne ano passado, no retorno. Porque, realmente, de fato, são números muito, muito parecidos. Eu tive que anotar e eu vou ler porque são números, né? Que vou fazer o quê? Com esse empate de 0 a 0 que a gente teve aqui no Atlético Paranaense, né? Tem que ver que esse empate é tipo vitória. Porque veio um ponto, né? É só pensando assim. O São Paulo chega a seis jogos sem vencer. Foi a mesma marca que demitiu o Rogério Senne ano passado. A diferença é que o Senne teve quatro derrotas ano passado e dois empates. O Aguirre foram seis empates e duas derrotas. Então, teve aí... Desculpa, quatro empates e duas derrotas. Em 11 jogos do retorno no ano passado, o Senne teve 36% de aproveitamento. E o Aguirre teve 33%. Pra quem foi campeão no primeiro turno, caiu pra caramba. A gente tá em 14º no retorno. Olha a diferença da campanha. Mas a diretoria... Olha, eu ia ler. A diretoria do São Paulo, agora eles estão falando de diretoria de futebol. Eles estão falando dessas diretorias que estão aí por aí ligando pra Oswaldo Pascoal pra fazer crise no São Paulo, aproveitando o momento político, beleza? Então, a diretoria de futebol não coloca só nas costas do Aguirre todo esse momento. Coloca também... Bom, vieram uma circunstância de desfalques. Com os desfalques, empates e vários momentos, como eliminação de Sul-Americana, desfalque do Everton, não conseguir colocar alguém à altura, veio a falta de confiança dos jogadores. O elenco em si, como um todo, teve uma queda muito brusca. E aí eu coloquei essa frase aqui do Arboleta aqui atrás, pra simbolizar esse momento de como a diretoria tá entendendo que os jogadores também estão percebendo que eles não rendem mais em campo por falta de confiança, por falta de entrosamento, por não conseguir achar alguém lá na frente, que se case. Todo o elenco, até pela troca de goleiro e tudo mais, todo o elenco tá sentindo muito isso. Então o Arboleta falou uma coisa que é bem verdade. Temos que resgatar o espírito que tivemos tempo atrás. Um tem que correr pelo outro. Nosso time é bom, tem técnica, velocidade e é bem treinado. Porque o Aguirre conseguiu um milagre com esse time. Mudou poucas peças e chegou lá na liderança. Então acho que por mais que ele tenha sido teimoso aí, colocando uns Rodrigo Caio da vida em clássico, que não deveria, e teimoso muito tempo com o Sidão, acho que não tá tudo nas costas do Aguirre. E vou deixar pra você essa enquete. Você acha que é 100% a responsabilidade do Aguirre? Você acha que tem que pegar todo o trabalho do Aguirre e jogar no lixo e falar, ó, 2019 não quero você não, vou trazer o Abel Braga da briga. Pô, vamos parar com essa consciência do imediatismo, mas isso é a minha opinião. Quero que vocês respondam aí embaixo. Agora que já falamos de Abel Braga, já falamos de Rogério Senna, já falamos de números de Aguirre, vamos falar dos nomes que estão aí vinculados no mercado. Vamos falar de Diego Alves, o goleiro do Flamengo, que todo mundo agora tá pedindo nas redes sociais. Vou pedir pra deixar o link aqui embaixo, que vai detalhar tudo certinho sobre isso que eu tô falando aqui. E vai colocar também o que os torcedores estão pedindo deles nas redes sociais, beleza? Vamos lá, o que que aconteceu? O Diego Alves era lá titular absoluto do Flamengo, genioso, sempre foi genioso o Diego Alves, desde que jogava fora. E daí ele teve uma lesão, e pra se recuperar dessa lesão e tal, quando ele já tava recuperado, veio um jogo contra o Flamengo, ele poderia já atuar, e o Flamengo falou, ó, você tá recuperando de lesão, você vai ficar no banco, e o Júlio Sérgio vai jogar. De boa? Então, essa, você vai viajar, foi relacionado, só que você vai ficar no banco, porque você tá vindo de lesão. O Diego Alves não gostou. E falou, então, eu não vou viajar, se é pra ficar no banco, eu não viajo. Acontece que o Flamengo está disputando lá em cima, acabou de passar o Inter, ele está na cola do Palmeiras. Então, o elenco tá fechadinho, porque eles já foram eliminados da Copa do Brasil, com o Diego Alves lesionado. Então, assim, há muito o que se discutir, se tem ou não responsabilidade. Enfim, mas é, isso aí é pro flamenguista que quebrar a cabeça e não é. Aí, o Diego Alves não viajou, e a mídia repercutiu. E o Flamengo ficou naquela de falar, olha, como o elenco tá fechado, o grupo tá fechado, a comissão tá fechada, e a gente tá indo atrás do título nacional, ele tem que pedir desculpa na reapresentação que aconteceu hoje, terça-feira. Se ele não pedir desculpa, o Flamengo vai entender que ele vai merecer uma multa e que, provavelmente, vai ter que entrar num processo de rescisão, mas não será uma rescisão amigável. O Diego Alves não gostou de como essa coisa foi exposta na mídia, ele se sentiu exposto, entrou em contato com o Eduardo Maluf, que é o empresário dele, e falou, cara, resolve isso pra mim, vou ficar em silêncio, não vou me manifestar, não falo com o jornalista, não tá na mídia, enfim, ficou na dele, se reapresentou hoje, terça-feira, e tá rolando uma reunião lá no Flamengo. Até o próximo vídeo eu vou te dizer o que aconteceu nessa reunião. Quais são as duas probabilidades de caminho? Ou uma rescisão não amigável, ou o Diego vai ter que ir lá pedir desculpas pra todo mundo e levar uma multa. Só que ele é genioso, esse caminho da multa aí é o que menos deve acontecer. Até porque o Flamengo já soltou uma nota dizendo que o Diego Alves não será mais titular, não jogará mais pelo Flamengo em 2018. Porque agora o Júlio Sérgio ganha a titularidade, porque ele ganhou moral com o elenco viajando, porque toda essa situação... O elenco ficou meio rachadinho e o clima não tá legal pro Diego Alves atuar. Ele só vai atuar se o Júlio Sérgio, sei lá, quebrar o pé e não tiver mais quem ir, aí o Diego Alves entra. Se não, ele não é mais titular e vai ter que esquentar o banco, porque vai ser relacionado sim. Pois é, a coisa ficou triste lá e os torcedores do São Paulo já estão pedindo ele aqui por causa dessa crise de... Jean tá vindo no gol agora, tá pegando sequência, ritmo de bola, deu uma salvada nos últimos jogos, no último jogo aí contra o Atlético Paranaense, enfim. Deixa aí pra você também essa enquete. Você acha que o São Paulo deveria ir atrás do Diego Alves? Lembrando que ele é genioso. Temos que pensar no gênio dos jogadores antes de contratar. Vi de Lúcio, vi de Michel Baços, tantos outros que não pensamos antes. Responde aí se você acha que o São Paulo deve se aproveitar neste momento ou não. Agora não vou falar de Tardelli, Diego Tardelli. Eu já falei em outro vídeo aqui, que é que a partir de dezembro ele está sem contrato, ou seja, ele já está livre pra assinar o contrato, que se encerra lá com o Xandu Lunen em dezembro deste ano. Aí todo mundo, todo mundo sem imaginar, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras geral e o São Paulo, óbvio. Chegou perto lá do Diego Tardelli pra saber o que ele queria. Agora os números finalmente vieram à tona. O Diego Tardelli tá ganhando 2 milhões de reais por mês. É, esses são os alunos do Diego Tardelli. Não que ele vá pedir 2 milhões aqui no Brasil. Ele vai pedir em alto, sei lá, tipo 700, 800 mil por mês. E ele falou que ele precisa de uma proposta boa, porque ele tem mercado lá na China. Ele tá atuando lá desde 2015. Este ano, em 28 partidas, eu tive que anotar aqui porque é muito, em 25 partidas ele fez 18 gols. Então ele tá num ano de artilharia, num ano da hora. E é um ano que ele nem tá atuando em todos os jogos, hein? Então ele tem mercado lá na China, já tem uns times de lá que estão interessados nele. Pra ele votar pro Brasil, ele tem que ter se votar pro Brasil, mas terá que ser uma proposta muito boa. Ele deixou isso claro. Não sei o que seria uma proposta muito boa pro Diego Tardelli. Viagem aí na maionese. E aí fica pra você. Você acha que São Paulo deveria fazer uma loucura financeira pra trazer o Diego Tardelli? Se fosse fazer uma loucura financeira, tô eu aqui dando a minha opinião. Eu trairia logo de uma vez o Ernesto. Eu sou suspeita pra falar. Saborou o rebaixamento, estaria com títulos nas costas. Enfim. A gente vai pedir pro Rafa colocar aí na tela. O Calieri colocou essa foto que é da vitória do São Paulo em cima do Vitória em 2x0 em 2016. Por acaso teve gol do Calieri e do Lugano nesse jogo, né? Lugano, nosso atual diretor. E esse jogo foi muito emblemático, foi muito, assim, legal pro Calieri. Porque, assim, não foi legal. Foi muito marcante pro Calieri. Porque o amigo dele, o Sebastião, tinha morrido. E aí ele foi lá, fez o gol, tirou a camisa e dedicou ao amigo dele. E a torcida do São Paulo foi a loucura. Abraçou o Calieri e fez homenagem nas redes sociais. E achou bonito que ele tava chorando pelo amigo. Enfim. E ele agradeceu muito São Paulo, os torcedores, por ter abraçado essa situação dele. Que ele tava muito triste na época. Só que aí ele vai lá e coloca essa legenda aí. Não é um adeus, é um até logo. Bom, lembrando que ele, meu, passou por vários clubes lá. Ele foi pro West, ele foi pro Las Palmas. Não se achou. Atualmente ele tá num clube lá que tá em segundo colocado no Campeonato Espanhol. Não é titular absoluto, mas ele entra de vez em quando. Já fez dois gols nessa temporada. E tá indo bem. Entre os últimos dois, ele tá indo bem. Não é titular, mas ele tá lá. Tem contrato até junho de 2019. Então, assim, muita calma nessa hora. Tem contrato até junho de 2019. Não é aquele super contrato que você pode dizer que o jogador tá livre. Tem outras circunstâncias aí. Mas ele deixou aí no ar de novo. Ele adora fazer isso, né? Nem precisa se perguntar, mas eu pergunto. Vocês gostariam do Caleri de volta? Tá aí mais um adusão pra vocês em 2018. Mais uma. Gente, finalizo esse vídeo aqui falando de dois assuntos. Agora de Aguirre e suas escalações. O Aguirre mudou a escalação no último jogo, né? Manteve o Jean no gol. Bacana. Colocou lá o Ararona na lateral, né? O verde Rodrigo Caio. Agradecemos a Deus. E veio com o Carneiro de titular. Que foi muito bem. Quem gostou do Carneiro? Legal. O Aguirre já falou na coletiva que deve manter o Carneiro. Quis lembrar, pra quem não gostou, que o Carneiro tá voltando de lesão. Que tá pegando o ritmo de jogo. E que ele deve melhorar o futebol nas próximas partidas. Acreditamos, apoiamos e louvamos. Tomara que seja. Amém. Agora sobre, tipo, tudo isso que ele tá fazendo. Que desde que o Everton tá mal. Tá passando psicólogo e tudo Everton. Ele não tá conseguindo achar alguém lá pra frente. Já passou ali, por ali, por aquele lado. O Rojas, já passou o Lisieiro, já passou o Reinado, já passou o Everton Felipe. Enfim, não tá conseguindo. Aí o Aguirre falou agora em coletiva, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Falou que agora ele vai começar a utilizar a base. No último jogo ele tinha um elinho no banco. Ele chegou a pensar em colocar o elinho, mas ele disse que aconteceram umas coisas. Ele falou, não, não vou colocar nesse jogo, não. E aí ele está pensando em começar a utilizar a base, sim. Só que ele entende que é um momento de muita pressão pra essa garotada. Que é um momento, tipo, tamo vindo de seis derrotas. Vamos colocar essa molecada, meio que queimar. Então ele pede um pouco de paciência da torcida. Porque ele quer usar os meninos, mas ele tem esse receio. Então ele também não esperava que o Reinaldo fosse cair tanto de rendimento. Isso era inesperado. Ele quis dar mais tempo de jogo, mais ritmo, pra ver se os jogadores recuperavam a confiança. Ele viu que isso não vai rolar. E agora ele vai optar pela base. Boa notícia? Não sei. A base agora tem que dar conta do recado. Que tem futebol, já mostraram pra caramba que tem. Mas agora tem que dar conta do recado. Falar do leque, eu tenho que falar antes que eu esqueça que eu tô esquecidona hoje. Que o Luan, o Luan, que ganhou titularidade, foi muito bem, inclusive, né? Saiu o Juscelino, tinha feito umas das últimas duas partidas. Aí o Aguirre tá tentando dar um choque nesse time aí. Falou, vou mudar algumas peças pra ver se, né? Se recupera... De repente, a confiança vem daí, né? Deixou o Nenê no banco, o Juscelino no banco. Luan, titular. E o Luan renovou até 2022. Lembrando que o contrato do moleque ia até setembro de 2019. Ganhou titularidade, tem que renovar o contrato, tá certinho. Sem nenhuma novidade. Tá tudo certo. Deu certinho com o Luan. Pra quem não sabe, só uma curiosidade pra eu nem falar. O Luan é capitão da seleção sub-20. É que eu não sabia. Se vocês já sabiam, beleza. Mas é uma curiosidade interessante pra vocês verem como esse menino já vem experiente e maduro. Vale a pena ter esse rodízio com ele ou uma titularidade. Enfim, é que o Juscelino, mesmo que tenha feito duas partidas assim, mais ou menos, também tem suas qualidades. Enfim, boa sorte pro Luan. Que seja, assim, cheio de conquistas e de troféus e de canecos. Como foi no sub-20, no sub-17 e em toda a trajetória dele até aqui. Galera, agora eu tô assumidona que eu vou ter que ler. Porque o Leco apareceu. Quando o Leco apareceu, me dá até medo. Tava aí tudo indo bem. Tudo tava dando certo. A gente era líder do campeonato. Eu tava iludidata. Se somasse a liderança com esse post do Calera. Eu não sei quem seria eu hoje. Enfim. Aí o Leco apareceu. A gente começou a ir mal. E eu tenho minhas superstições sim. Se você não tem problema, é seu. Mas eu tenho. E aí o Leco apareceu porque teve... Teve uma reunião lá na Federação Paulista. Foi o sorteio lá pros... Que a gente vai falar no próximo vídeo, inclusive. Ó, a deficiência do próximo vídeo. Pro campeonato paulista do ano que vem. Ele foi com o Raí e com o Alexandre Pássaro. Que é o nosso diretor jurídico de futebol. Ele que ficou envolvido em toda aquela trajetória de militão. Enfim. E daí ele deu umas respostas que eu falei. Cara, preciso falar disso. Primeiro ele foi perguntado do planejamento. Se o planejamento inclui Diego Aguirre pro ano que vem. E aí ele falou que incluiu Aguirre pro ano que vem. Mas quando o Leco fala... Se fosse o Raí falando isso, ele ia falar. Caramba, se o Raí disse, eu acredito. Se é o Leco, a gente nunca sabe, né? Eu vi de Rogério Sene. Que estava pro planejamento nos próximos dois anos. E estamos com o Diego Aguirre aí. Enfim. Falou de reforço pra 2019. Que já estão montando o planejamento. Que já estão de olho no mercado. Escuta essa frase todo mês. E o mais impressionante foi essa parte aqui que ele falou. Eu vou dar zoom. Dá pra dar zoom. Deu zoom. Ele falou assim. Objetivos no Brasileirão. É estar entre os quatro. Não entre os seis. Claro que entre os seis também. Mas entre os quatro em especial. A briga pela conquista, pelo alcance do título, se tornou difícil. As adversárias estão muito valorizadas. Estão também focadas em obter esse patamar. Não brinca. Ô, Leco. E nós estamos na luta. Isso revela evolução. Cara, eu me lembrei da Dilma. Quando ela falou. Como é que ela falou, mãe? Como é que ela falou, mãe? Que ela falou. Não vamos colocar uma meta. Mas quando alcançarmos a meta. Vamos dobrar a meta. Então, assim. Foi nesse nível que o Leco falou aqui. Estamos muito diferentes do que estivemos ano passado. Isso, ok. Estamos lutando em cima. Mas ainda a gente quer mais. Pois é, Leco. Eu não gosto nem quando você aparece. Ainda mais quando você dá umas declarações dessas. Eu vou mostrar a foto dele aqui. Para vocês verem que está estranho o Leco, né? Nunca mais apareceu no Twitter, né, Leco? Engraçado. Virou presidente. Twitter sumiu. Quero ver aparecer nessas horas. Pois é. E já está aqui uma matéria que eu deixei. Olha o spoiler para o próximo vídeo. Veja cinco jogadores que estão sem contrato. E poderiam vir para o tricolor. Pois é. Mas o São Paulo não está tão ruim de dinheiro mais. Tem que pensar nisso tudo. Enfim. Fica aqui o spoiler. Vou deixar para vocês comentarem sobre esta figura. Nos comentários. Fiquem à vontade para falar sobre a opinião do planejamento. Sobre Diego Aguirre. Merece ou não chance. Eu sou contra a cultura do imediatismo. Sobre técnicos no Brasil como geral. Mas você tem direito à sua opinião. À sua voz. Então, opine. E mais para frente. Vou colocar essa enquete lá no spfc.net. O Aguirre deve ser julgado por toda essa crise. Ele deve ser responsabilizado unicamente. E todo esse trabalho que nos levou à liderança. Porque era um time desacreditado com o Dorival Júnior. Dorival Júnior que não se dá bem com o Diego Alves. Se esse goleiro pintar aqui também está nas costas de Dorival Júnior. As coisas se conectando. Enfim. Deixe aí nos comentários. Eu espero vocês ao vivasso. Sexta-feira a partir das 19h15 da noite para São Paulo e Vitória. Beleza? Já deixe seu palpite aí. E a sua escalação. Ok? Beijo. E até o final da semana. E até o final da semana.